É BR-163, unidade operacional de quatro pontes, na delegacia aqui de Guaíra. Abordamos esse caminhão aqui com placas do Paraguai e ele está carregado de cigarro contrabandeado do Paraguai. Vamos agora enviar a carga para a Receita Federal e fazer os procedimentos necessários. Vamos agora enviar a carga para a Receita Federal e para a Receita Federal. Em quatro pontes, bitrem carregado de cigarro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.